Agora um caso no mínimo chocante. Uma mulher que faz tratamento de câncer foi maltratada por uma freira, diretora da escola particular onde a filha estudava. A diretora da escola, que é freira, disse que a aparência da Carol, que está em tratamento contra o câncer há quatro anos, é uma agressão à sociedade. Eu não aceitava, eu não queria sair de casa, eu não queria que ninguém me visse. E a partir do momento que eu comecei a aceitar a minha careca e sair na rua assim, ela fez isso comigo. Ela ficou em choque com o que ouviu. Contou para a irmã que é grudada nela e resolveu questionar a diretora. Ouviu tudo de novo e ainda mais. Repetiu e piorou, né? Ela piorou porque ela falou para a Carol que ela era uma agressão à sociedade. Quando eu fui, eu falei, aí ela ficou mirando com a cara cínica, olhou para mim e falou assim, mas sejamos realistas, né? A imagem dela é assustadora. O colégio informou que a diretora foi afastada do cargo. A filha da Carol foi transferida para outra escola e, inclusive, recebeu uma oferta de bolsa de estudo. As irmãs, que têm tatuada nos braços a amizade e a luta contra o câncer, seguem juntas contra o preconceito. Hoje que eu resolvi vir com a cabeça de fora para mostrar para as pessoas que eu não sou uma agressão para a sociedade, que eu sou uma pessoa doente, que eu tenho que ser respeitada como qualquer outro ser humano. Nossa, que absurda essa história.